Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês essa caixinha de lápis de cor da Turma da Mônica. Muitas pessoas me pedem para fazer review desse lápis aqui no canal e hoje eu trago eles aqui exclusivamente para vocês, que me pediram e pediram bastante e pediram muito e pediram várias vezes. Bom, está aqui finalmente o lápis de cor da Turma da Mônica. Há um tempo atrás eu fiz um colorido aqui no canal utilizando uma caixinha desses mesmos lápis, só que na caixa de 12 cores, um colorido que eu fiz num livro da Turma da Mônica. Se você não viu esse conteúdo, eu vou deixar linkado também aqui nas informações para você ver como esses lápis se comportam num livro, né? Bom, e de lá para cá me pediram bastante para fazer review, então eu decidi pegar a caixa de 36 e já fazer um review completão. Bom, esse lápis aqui só vem escrito lápis de cor Turma da Mônica, 36 unidades. Por quê? Ele é vendido como produto exclusivo na Calunga, tá? Então, vocês encontram esse produto tanto no site quanto nas lojas físicas da Calunga. É um produto de linha escolar, tá? E ele tem uma peculiaridade aqui muito legal, que é, olha com o foco aqui para vocês verem, fabricado pela Faber-Castell. Aqui está o CNPJ da Faber-Castell para quem quiser conferir. Bom, é um produto, então, de uma ótima qualidade, compatível com outros aí que a Faber-Castell também fabrica para outras marcas. Como, por exemplo, o Fernandinho, o Coramor, enfim, um monte de marca, inclusive marcas que eu já mostrei aqui no canal. Essa linha específica, chamada de Turma da Mônica, né, tem aqui a licença da Turma da Mônica. E uma outra marca que também tem a mesma licença é o lápis de cor da Lique, que também já mostrei aqui no canal. E também vou deixar aí nas informações do vídeo o link para quem quiser conferir e comparar as duas caixinhas. Já digo que essa daqui, na minha opinião, vale muito mais a pena. Bom, além de ser fabricado pela Faber-Castell, como eu disse, é um produto exclusivo. Vocês só encontram na Calunga. E eu acho que, às vezes, tem alguns revendedores que compram da Calunga e colocam na Shopee. Bom, é uma caixa de 36 cores, né? Aquela que eu usei no vídeo é uma caixa mais simples, de 12 cores. Mas, vamos lá ver. Aqui uma ideia para a gente ter uma noção das cores que vêm na caixa. Vou tirar todos eles aqui, para a gente ter uma imagem bem bonita. Olha isso. Muitas cores. Olha, pessoal da minha idade aí, lembra como era difícil conseguir ter uma caixa de 36 cores, como a gente sonhava com esse momento. E era tão difícil, né? Hoje em dia, tem algumas marcas e algumas opções que trazem essa oportunidade para a gente, né? Com uma caixa que vale, que vale não, que custa menos de 30 reais. E a gente consegue, hoje em dia, poder ter uma caixa de 36 cores. E por que que, na minha época de criança, a gente queria tanto, né? Porque só na caixa de 36 cores, tinha essa cor aqui, ó. Que a gente chamava de verde água. Então, por isso, todo mundo queria a caixa de 36 cores. Olha só que lindeza. Bom, o corpo do lápis, ele é bem simples, tá? Sextavado, madeira da Faber-Castell, uma madeira, né? De segunda linha, porque aqui não vem aquele selo FSC de certificação, né? Da madeira. Porém, é uma madeira, né? Isso já torna o produto bem melhor. Aqui no corpo do lápis, vem escrito somente lápis de cor, tá? Lápis de cor não, turma da Mônica. Tô um pouco empolgada hoje aqui, ó. Então, ó, pra vocês verem aqui. Bem compatível com o Fernandinho e outros aí, que também trazem a Faber-Castell como fabricante. Vou dar uma organizada aqui nas cores e já mostro pra vocês como elas ficam no papel. Pra vocês verem que vale muito a pena quando a gente encontra essas caixinhas aqui, ó. Dá uma viradinha. Olha o CNPJ, que você pode ter uma surpresa. Fabricado pela Faber. Bom, pessoal, terminei aqui a minha tabela de cores e, como esperado, o lápis teve um desempenho muito bom. Igualmente, com outras caixas de outras linhas da Faber-Castell que estão aí, que não necessariamente têm o nome da Faber-Castell. E, como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, compatível com o Fernandinho, com o Coramor, com o Pixê, enfim. Muitas marcas que têm por aí, fabricadas pela Faber-Castell e que têm uma qualidade muito boa. Bom, comparando a Faber-Castell com esses aqui, óbvio que esse aqui tem uma qualidade um pouco inferior. Não são os mesmos pigmentos, né? O pigmento dá pra perceber que não é o mesmo. A quantidade de cera é um pouco maior. Algumas cores um pouco mais enceradas do que outras. E até mesmo na hora de misturar, a gente sente que não é a mesma coisa, tá? Muitas pessoas têm dificuldade com o lápis da Faber-Castell. Mas eu sou uma das que defende a Faber-Castell. Eu gosto muito da qualidade dos lápis. É, sim, um lápis que exige um pouquinho mais, né, de habilidade, um pouquinho mais de paciência pra lidar com eles. Mas é um lápis que eu defendo com muito amor. Bom, quanto à variedade de cores, assim, eu gostei bastante. Gostei bastante da seleção. Achei o preto incrível, muito bom. Gostei dos verdes, tá? Principalmente esses dois tons aqui. Achei um azul muito interessante. Gostei aqui das misturas de cores. Ele não mistura tão bem quanto o Faber original, tá? Chega uma hora que a cor começa a empelotar um pouquinho. E isso eu percebi na hora que eu tava fazendo esse desenho aqui, que a cor deu empelotada e foi um pouquinho difícil construir camadas. Não aquarelou, não reagiu com a água. Dá pra apagar, tá? Porém, não dá pra retirar todo o resíduo do lápis do papel. O teste do branco, não gostei muito do branco. O branco não arrastou muito bem, tá? Mas dá aí pra usar, né, de repente como blenders. Não sei se um blender tão bom, mas tem aí o lápis branco pra gente usar também. E pra quem tem a curiosidade de saber quais cores vem na caixa de 12 cores, aqui tem a tabelinha pra vocês verem, ó. Vem dois azuis, um roxinho meio lilás, né? O preto, que é muito importante. Esse preto é muito bom dessa caixa, vale muito a pena. E aqui as cores e as misturas pra vocês verem também. O legal é que a caixinha também é diferente. Então, pode ser um item aí até colecionável, né? Eu não tenho a de 24, a de 24 também tem um desenho diferente. Então, fica aí a dica pra vocês também, né? Que a caixinha também é bem diferente. Dando aqui a minha sincera opinião, é um lápis que vale muito a pena. Tem um custo-benefício muito bom, muito interessante, né? Quando a gente compara com o preço do Faber tradicional, essas marcas que são produzidas pela Faber, mas não trazem o nome diretamente na caixa, vale muito a pena, tá? São lápis de boa qualidade. Algumas pessoas me relatam que a madeira não são tão boas, né? Eu não precisei apontar nenhum aqui durante o teste. Acho que vale a pena, né? Fazer um teste aqui junto com vocês, pra gente ver aí a qualidade da madeira, né? Já que muitas pessoas reclamam que a madeira não é tão boa. Então, vamos lá. Ó, como eu já fiz um vídeo, está lá nos meus vídeos do... Aqueles vídeos mais rapidinhos do YouTube, que eu ensino a apontar lápis de cor. Agora, a gente nunca gira o lápis, a gente gira o apontador, tá? Quando a gente vai apontar. Dessa forma, a gente não agride a madeira, né? E a gente consegue fazer uma ponta bonita, ó. Vocês viram que eu dei apenas três voltas. Fiz uma ponta super bonita e não quebrei o lápis, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Se vocês não viram, depois dá uma olhadinha nos meus shorts, que tem um vídeo lá onde eu ensino a apontar lápis. Apontando dessa forma, você não força a madeira, não agride a madeira e consegue apontar um pouco melhor. E isso evita também de quebrar o lápis. Vou apontar esse outro aqui, ó, que também tá com a ponta pequenininha. Pra vocês verem novamente, ó, eu giro o apontador, tá vendo? E a ponta sai bonitinha, ó, sem muito esforço, certo? Bom, eu gostei muito dos lápis e espero que você tenha gostado também. Com isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. que eu tenha suprido aí a curiosidade de quem me pedia pra trazer esse lápis. Bom, se você não for inscrito no canal, eu peço sua ajuda. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa uma curtida e um comentário pra me ajudar. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau! E até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!